E um homem matou a vizinha a facadas após uma discussão no ABC Paulista. O criminoso fugiu na sequência. O que motivou a briga ainda não foi esclarecido, não é mesmo, Abarão Ramos? Exatamente, Casagrande, o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Testemunhas relataram à polícia, aos policiais militares que foram atender a esta ocorrência, de que os desentendimentos, as discussões, vinham acontecendo com frequência entre o suspeito e a vizinha. A vizinha foi identificada, Jaqueline Gonçalves da Silva, 39 anos de idade. Nós estamos acompanhando a movimentação, pois a polícia foi acionada para o local. Uma equipe da Polícia Científica também esteve no imóvel, realizou a perícia. O fato, é claro, acabou por chocar a família e também os moradores ali daquela região. Então, a Jaqueline já morava no imóvel há algum tempo e no mesmo terreno, no mesmo imóvel, residia o homem apontado como o autor do crime. Ele foi apenas identificado com o primeiro nome. Bem, a polícia agora, a Casagrande, busca esclarecer o que aconteceu, como tudo aconteceu e o que teria motivado essa ação criminosa. Também, de acordo com relatos de testemunhas à polícia, logo após o crime, o homem colocou alguns pertences em uma mochila e fugiu em um automóvel acompanhado pela esposa e agora está sendo procurado pela polícia. Casagrande. Olha, esquisito, hein, Abraão? Agora a polícia vai cruzar informações para tentar verificar se eles tinham algum tipo de desavença anterior, o que poderia, de fato, ter provocado esse crime, provocado essa morte que o Abraão relatou para a gente, até porque é algo que realmente ainda tem algumas interrogações no meio de toda essa história, né? Então, o primeiro passo, obviamente, que a polícia tem como meta, principalmente a polícia militar, antes que saia do flagrante, é a prisão desse homem. Num segundo momento, a civil entra em ação e começa a fazer a investigação, a levantar informações com outras pessoas que moram ali na localidade, com parentes dessa mulher que foi morta a facadas, com pessoas próximas a ela, para que elas consigam passar informações complementares. Em casos como esse, a polícia também faz checagens, por exemplo, no celular da vítima, até porque consegue identificar eventuais trocas de mensagens que possam mostrar algum tipo de desconforto, algum tipo de briga entre os envolvidos e, claro, a gente viu que esse suspeito fugiu com a esposa. A polícia também vai querer tentar entender se essa mulher também teve algum tipo de papel em todo esse caso. Abraão continua monitorando essa história e qualquer novidade nos aciona para atualizar aqui no nosso SBT News. Obrigado, Abraão.